Dentro da área da saúde, o Sul College oferece diversos programas e o principal deles é um diploma, graduação de dois anos, chamado Personal Development Support Service. Esse programa é incrível, dedicado ali às pessoas que realmente querem entrar na área da saúde e tenham cuidado com as pessoas. Esse programa, ele tem uma estrutura super peculiar. Dentro dele, você tem basicamente um ano de Personal Support Worker, que é um programa específico de cuidado com pessoas, com basicamente um ano de Practical Nursing, que é um assistente de enfermagem. Ele combina muito bem os dois programas e a partir do momento que o estudante se forma, ele tem duas certificações em um programa só, porque o programa Personal Support Worker tem a duração de um ano. Como ele está dentro do Personal Development Support Service, o estudante tem a certificação do PSW, que é o Personal Support Worker, e também do Personal Development Support Service. O profissional ali, o estudante que concluir esse programa, ele vai ter acesso, seja ao hospital da cidade de Sousa Marie, às clínicas privadas, clínicas de família e toda a estrutura da área da saúde que a cidade possa oferecer. O Sul College é um college público da província de Ontário. Consequentemente, todos os nossos programas focados ali, destinados aos estudantes internacionais, propiciam ao estudante o benefício do governo canadense, ao acesso ao PGWP, que é o visto de trabalho pós-estudo. Quais são os requisitos que você precisa para entrar no Sul College? Basicamente, para uma graduação, um diploma, você precisa do histórico escolar e diplomas do ensino médio, ambos originais e traduzidos, e um teste de proficiência de inglês. Se você gostou e se identificou com os programas do Sul College e a cidade de Sousa Marie, procure o time da On Education. Eles são os nossos agentes autorizados e especialistas quando o assunto é educação internacional no Canadá.